Sabe como é que você faz aqui na Casa Fortaleza? Assim, olha, qual é a música? Não, qual é o tecido que você vem e escolhe. Tira um Daniel, tira um escolhinho, escolhe um opus. Pegou, pegou. É esse o tecido. É assim que você faz. Essa é uma fibra, olha só que maravilhoso. Esse aqui é um algodão, tá? Um jacar de algodão maravilhoso pra você. E assim como esse, tem mais de 5 mil opções de tecidos. Vem aqui, escolhe. Cortinas, pequenas, confeccionadas no melhor padrão pra você. Ou seja, Marcão, pega aqui um minutinho, ó. Vem cá, dá uma olhada nas tramas dos tecidos naturais. Vem os linhos, maravilhosos. Olha que show, tá? Olha que show. Uma trama diferente da outra. Pega as texturas, que é super importante. Olha só que show, maravilhosa, super charmosa. Um mais bonito que o outro. Aquele que passa mais a luz, outro que passa menos a luz. Você faz um composê na sua casa. Fica maravilhoso, né, Daniel? Pra você que gosta um pouquinho mais de coloretes. Coloretes tem também. Olha só, tem as cortinas, tem os tecidos coloridos, tem os tecidos naturais, tem os tecidos nobres. Você vai encontrar uma super seda aqui. Olha só, olha só o chale. Sempre exclusivo, Guzmão, que é trabalhar as composições. Um você coloca no chale, outro na coxa. São todos coordenados, né? Exatamente, ó. Tudo pra você deixar a sua casa linda, tá bom? Tem persiana também, horizontal, vertical. Tem persianas maravilhosas. O pessoal... Enquanto o Marcão pega ali as persianas, eu vou dar uns endereços pra vocês. 822-1511, é pra gente saber. Aberto todos os domingos, das 10h às 18h, inclusive. Ok. E na Fosso Brás, 747. João Cachoeira. 760. LAR Center e Day Day Shopping. E no... Gabriel Roteiro da Silva. Gabriel Roteiro da Silva, 1020. Tá vendo como eu já sei tudo? É aqui na Casa Fortaleza. Falta você. É um leite. Você já veio, né, Moniquinha? Eu já vim. Falta você. Tchau.